Agora vamos às notícias do mercado da bola. Já vamos começar de cara com essa notícia polêmica, né? O Flamengo não deve renovar com o Rodinei, mesmo nessa fase espetacular que ele tá tendo. O Rodinei vive um dos seus melhores momentos no Flamengo, apesar daquele gol contra contra o Corinthians, não teve lá muita culpa. Vive um dos seus melhores momentos no Flamengo e o Rodinei não deve ser renovado. Segundo o Vene Casagrande, no SBT Rio, ele falou que o Flamengo e o Rodinei não vão renovar o contrato, gente. O Flamengo tá muito perto de anunciar a contratação de um outro lateral direito, lateral direito uruguaio. Inclusive o Mauro César Pereira trouxe essa informação e aí com isso o Flamengo ficaria com ele e com o Mateuzinho. Agora eu acho que deveria ter o Rodinei também, eu acho que o Rodinei, bota o Rodinei mais um ano e meio aí. Renova com ele, renova com o Rodinei até o final do contrato também do Vidal ali, né? Até o final de 2023, porque senão o Flamengo fica só com dois. Mateuzinho e o Guidermo Varela, que eu vou falar agora. Se o Flamengo contratar o Guidermo Varela de 29 anos, eu mantinho o Rodinei, né? Porque apesar da grande fase que ele tá vivendo agora e a gente saber que em alguns momentos ele oscila muito, mas o Flamengo vai precisar de jogador. Então, em busca de um lateral direito, o Flamengo quer Guilhermo Varela, né? Do Dinamo de Moscou, mas espera que o jogador acione a cláusula da FIFA. Se o jogador uruguaio decidir ativar a cláusula, será contratado pelo rubro negro. Então, notícia do Mauro César Pereira, que se ele acionar a cláusula, ele é contratado. O Flamengo depende só disso. Acionou a cláusula, é contratado. Então, Flamengo muito perto de contratar o Guidermo Varela. E de não renovar, a exemplo do Vitinho, não renovar com o Rodinei. Pode estar utilizando o Rodinei também como moeda de troca com alguma equipe. Inclusive, pra contratação do próprio Wallace. Tivemos a notícia também do Mundo Rubro Negro, que o Flamengo teve uma notícia de que o Xangai tomou uma atitude que pode aproximar o Oscar do mais querido. De acordo com o portal Goal, foi a Goal, na verdade. Os representantes do Meia vêm encontrando uma certa dificuldade pra conseguir a liberação junto ao Xangai da China, pra que o Oscar seja emprestado a algum clube até mais de 2023. Os chineses só aceitam liberar o Astro até janeiro do próximo ano. Sendo assim, o futebol europeu fica praticamente descartado nas negociações e o Brasil pode ser o destino mais provável do Oscar. E em solo nacional, o Flamengo é um dos clubes mais interessados e também o Corinthians. A reportagem fala também que o Flamengo tá ciente do alto salário e oferece ao jogador um pouco mais do que um milhão, tá certo? Então, o contrato de Oscar vai até o final de novembro de 2024 e essa atitude deles aí afasta ele do futebol europeu e aproxima ele do futebol aqui da América do Sul e do Flamengo. Então, se ele for emprestado, com certeza pra Europa não vai ser. É pra cá, né? E aí o Flamengo e Corinthians brigariam pela contratação do Oscar, né? Essa é a questão toda que o Mundo Rubro Negro trouxe que teria aumentado aí, aproximado ainda mais o Oscar do Flamengo. Outra situação pra gente passar pra vocês é que o Flamengo é o terceiro time que mais aplicou goleadas, segundo o Flá Resenha, na história do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Então, o Flamengo, nesse ranking aí de equipes que mais aplicaram goleadas na história do Brasileirão, tá em terceiro lugar. Olha só, o Flamengo tem 133 goleadas aplicadas. Em terceiro, o primeiro é o Santos com 143, o segundo São Paulo com 137. Aí vem Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional Grêmio, Fluminense, Vasco e Corinthians com 96. O Flamengo tá bem colocado ali no ranking dos que mais aplicam goleadas, né? Também passar pra vocês aqui que os jogadores que deixaram o Flamengo até o momento em 2022 são os seguintes. E em 2022, 22 jogadores que o Flamengo já negociou em 2022. Uma contagem aí altíssima, né? E a gente sabe que o Flamengo segue aí brigando por tudo, muito bem nas competições, conseguiu se arrumar, agora vai se encontrando com o Dorival, né? E a gente tá aí confiante, né? Pra que o Flamengo consiga aí os seus títulos. E agora a gente vai falar rapidinho, mais uma notícia de mercado da bola, que o diretor técnico da Udinese, o Pier Paolo Marino, afirmou que o Wallace sofreu uma simples distensão muscular na última quarta-feira e por isso não foi relacionado pra última partida do clube italiano. O atleta será reavaliado nesta sexta e deve estar presente na lista do técnico para os próximos jogos, tá bom? Então, não há problema sério com o Wallace, tá? Notícia boa, pelo menos aí, ele que pode estar chegando no Flamengo e ter tudo definido até esse final de semana. É isso, convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que tá aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Jumbo Negros, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço!